Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer o backup dos seus jogos, é isso mesmo. Então, por exemplo, tem um jogo aqui original, como por exemplo esse Wii Sports, eu quero gerar a ISO desse jogo, né? Eu quero ter aí a imagem do jogo de maneira legal. Então, pra isso, eu comprei o jogo original e quero gerar aí a imagem do jogo através do meu jogo original. Então, o que eu vou fazer? Estou aqui no Wii, vou usar o USB Loader pra fazer isso. Então, ele está bem aqui no meu pendrive, né? Coloquei só ele mesmo. Venho aqui, clico em Load. É recomendado que você tenha um pendrive com espaço vazio, né? Afinal, a imagem do jogo será copiada pra ele. Então, ele deve ter espaço exatamente pra comportar essa imagem do jogo. Considerando que existem jogos de Wii que podem ter até 8 GB, é recomendado que tenha um certo espaço livre aí no seu pendrive, né? Então, olha só. Eu coloquei um joguinho aqui no meu pendrive só pra aparecer essa tela mesmo, né? No USB Loader. Então, olha só. Aqui embaixo, reconheceu o meu pendrive. Eu consigo ver o tamanho dele, né? O espaço livre. Então, eu tenho 29 GB livres aqui nele. Então, não teremos problemas por falta de espaço, ok? Com o USB Loader aberto, eu vou pegar aqui o meu jogo. Eu vou inserir aqui no meu Wii. E aparece, então, imediatamente, assim que você insere o disco, esta janela, né? Eu venho e clico em Install. Deseja instalar o jogo? Sim. Você vai ver que o disco vai começar a ser lido, né? E aí, olha só. Ele reconhece o tamanho do jogo. Então, o Wii Sports, por exemplo, tem algo em torno de 310 MB. Deseja continuar aí a instalação do jogo? Eu clico em OK. E então, olha só. Ele vai começar a copiar o jogo para o dispositivo, né? No caso, para o pendrive. Então, igual eu falei, isso vai variar muito de acordo com o jogo. Peguei o Wii Sports, exatamente por ser um jogo pequeno. Então, vai terminar de passar aqui bem rapidinho. Ideal para o vídeo. Agora, por exemplo, você tem um Super Smash Bros. O Super Smash Bros. tem mais de 7 GB. Então, assim, é algo que vai demorar aí um certo tempo, né? Para terminar de transferir para o pendrive, beleza? Bom, pessoal. Então, estamos chegando ao final. Veja só. O jogo foi instalado com sucesso, né? O Sports, que o nome dele é Sports Pack for Revolution. Não sei por qual motivo. Então, eu clico em OK. Vamos ver aqui. Será que vai recarregar? Olha só. Então, recarregou aqui. Agora, nós temos o Wii Sports, que está no pendrive. Vamos só jogar ele aqui. Vamos fazer um teste. Deixa eu só tirar aqui o meu disco do Wii Sports, né? Só para garantir que tudo deu certo. Veio aqui, Sports Pack for Revolution. Olha só o Sports bem aqui. Vamos apenas iniciar. E veja só. Então, nós temos aqui o jogo já aberto e funcionando, né? Beleza. Estamos no menu aqui do Sports. Pessoal, então, é basicamente isso. Já vou voltar aqui para o menu, apenas dizendo, né? O disco do jogo está bem aqui. O jogo estava rodando pelo pendrive. A intenção era fazer um vídeo rápido sobre isso. Mais uma alternativa de como fazer o backup dos seus jogos, né? De como gerar a ISO do jogo através do seu jogo original, usando aqui o seu Nintendo Wii, beleza? Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, só comentar que responder eu o quanto antes, beleza? E se você gosta do meu conteúdo, cogite se tornar um membro aqui do canal. Tem vários benefícios para membros, né? E dessa forma você também contribui aqui com o meu trabalho, ok? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!